Na série Perigo Constante, mostramos aqui no Jornal Tarubá dessa semana como é comum encontrar motoristas bebendo e dirigindo. Na reportagem de hoje, relatos de quem perdeu uma das vítimas dessa irresponsabilidade no trânsito. A Regiane era uma companheira, uma amiga, pra toda hora. Excelente profissional na área, trabalhamos várias vezes em eventos, né? Sabe aquela amiga bem parceira que faz de tudo pra ajudar um colega quando ele tá precisando? Uma pessoa que só de olhar pras fotos dá pra imaginar que tem um coração enorme. Essa era a Regiane. A Regi, pra quem era mais íntimo, além de uma amigona, era mãe de três filhos e trabalhava como segurança. Difícil descrever o bem que ela fazia pra quem tava perto. Tão difícil quanto falar sobre a tragédia de quando ela faleceu, vítima de um atropelamento por um motorista bêbado. Regiane Simardo tinha 43 anos quando foi atropelada e morta na Avenida Brasil, em Cascavel. Foi no dia 13 de março, dois meses atrás. Ela voltava do trabalho e tava na faixa de pedestres quando foi atingida por um motorista em alta velocidade. Testemunhas disseram que ele vinha furando os semáforos pelo menos dois quarteirões antes do acidente. O teste do bafômetro apontou que ele tava alcoolizado. Fabrício Moraes de Lima, que dirigia a Saveiro, foi preso, indiciado por homicídio com dolo eventual, quando o criminoso assume o risco de matar. O acidente foi numa segunda-feira. Três dias depois, na quinta, ele foi solto. O advogado de defesa dele pediu a liberação através do pagamento de fiança e a justiça acatou. Desde então, ele responde ao processo em liberdade. Quando o dirige embriagado, o motorista pode perder o direito de dirigir e pagar uma multa de quase 3 mil reais. Quando o nível de álcool no sangue passa de 0,33 miligramas por litro, ele comete um crime de trânsito e pode ser preso por até quatro anos. Se envolve uma vítima fatal, a pena pode subir bastante. O Luiz, advogado especialista em trânsito, acha que seria preciso mudar a legislação para evitar que acidentes como o da reje terminem sem resposta. Ele diz que enquadrar o suspeito de matar alguém no trânsito pelo crime de homicídio doloso, ao invés de culposo, como determina a lei hoje, tornaria a aplicação da pena mais fácil. Mudar o código de trânsito brasileiro em relação à morte no trânsito, ao crime cometido, eu acho que tinha que haver aí, deixar de ser culposo, passar a ser doloso, talvez fosse uma situação. E ia aumentar a pena também, porque ela é muito branda. Já o Marcio, que é instrutor de trânsito, aposta na conscientização como forma de prevenir os acidentes. Ele dá aula em cursos de reciclagem de carteira de motorista há cinco anos e já viu muito aluno repetindo os mesmos erros. Isso é falta de conscientização, você analisar a importância da segurança e não pensar na penalidade. É lógico, se você está preocupando com a segurança, automaticamente você está poupando do doloso e poupando também de multas e penalidades que venham a gerar um processo administrativo de suspensão.